Gang, popo, Marcola, 27, gang, gang Horas num cravejado, eu dropo essa bola agora Como se falasse o double cup pede soda Ela pede tapa nesse bumbum de mola Eu faço ela implorar pra não transbordar Horas num cravejado, eu dropo essa bola agora Como se falasse o double cup pede soda Ela pede tapa nesse bumbum de mola Eu faço ela implorar pra não transbordar Gang, comigo é pai de espírito, ela esquece as horas Eu nunca me perco contando notas Bate caverna sempre escura, preto sempre de luto Marcola é meu ful, eu vivo a real armadilha MCP O score é fluvial, se não manja não vem pro play Ela não quer tarô de munição conta oca Então senta no fall, esse fall canta mais do que tu Num type beat e fez cosplay de copa tropas Nessa grade de safira Não posso perder o controle quando a insanidade ativa No corre eu e minha mina, shoulders nunca sensativas Shoulders nunca sensativas Sempre no corre com a minha mina Gang, popo Horas num cravejado, eu dropo essa bola agora Como se falasse o double cup pede soda Ela pede tapa nesse bumbum de mola Eu faço ela implorar pra não transbordar Horas num cravejado, eu dropo essa bola agora Como se falasse o double cup pede soda Ela pede tapa nesse bumbum de mola Eu faço ela implorar pra não transbordar Não consigo ver você Você me sorris戀 Sei me ser bem como você faz Você me sorris hide Você me sorris戀 Legenda Adriana Zanotto